O que eles pensam não fazem Só falam não agem Não chegam além Do pouco que trazem Falham a tentar ser um ou outro alguém O que eles pensam não fazem Não fazem Não chegam além Tu repara no meu som É reforação O meu reator é ativado para receber impulsão Sinto a reação Sempre sinto irrelacionada à tua fraca prestação Mas presta atenção a quem te mata Faço pontaria com a ponta afiada de uma vaca Como teste de confiança a tua face Velo os teus segredos ou eu tiro-te a máscara Não troco a tua vingança em cobrança com uma máscara Que eu preciso de mais estrada para a minha felicidade Já ser modesto faço desse drive pela cidade Ao seu gang, bang, strikes and drive, vibe Mas deixo o rastro de sangue Aqui tudo o que vem não sai Eu ando pelas sombras feito samurai A mina no espaço para dominar quem me trai Pelas costas, tua vida é uma lição Mas tu reprovas na conclusão Se não me inova estás aqui a mais O que eles pensam não fazem Só falam não agem Não chegam a além Do pouco que trazem Falham a tentar ser um outro alguém O que eles pensam não fazem Não chegam a além Do pouco que trazem Falham a tentar ser um outro alguém Eu ando sem medo Atrás de cada segredo Atento a cada movimento teu Sei que ainda é cedo Mas não dou muito tempo Para sentir na cara o peso Cada soco meu Porque eu estou consciente Não estás chiente Eu estou presente, fica atento Nada acontece ao acaso Estás na mira, tem cuidado Na vida, estás marcado Sempre a estanejar Aperto o gatilho sem perdoar Não mereces oportunidade Não te deixes maturidade E dá-te não conta Se perdes a última gota de humildade Viras humidade, mera sujidade E por mais que a pintes A nada remove a tua falsidade Por isso não me compares aos teus compadres Que eu perdi com frases da missa Eles estão compados Aprenda e recorda Não te prendas à corda, tua corda Não basta vontade Para saltar-se à vontade na corda Aqueles pensam, não fazem Só falam, não agem Não chegam a além Do pouco que trazem Falham a tentar ser um outro alguém Aqueles pensam, não fazem Não chegam a além Do pouco que trazem Falham a tentar ser um outro alguém Do pouco que trazem O que tem um outro alguém Do pouco que trazem Obrigado.